E aí gurisado, eu quero mostrar para vocês, é seis meses já que nós temos essa bicunha, seis para sete meses já Olha aqui, a lona continua grossa, grossa, boa Grossa, grossa a lona, olha aqui gurisado como continua a lona ainda Lona grossa, lona boa O melhor preço que tem de lona no Brasil é costura tripla, F8, tem corda oleada, tem catrata, tem 5 O melhor preço que tem no Brasil é na casa da 5 lona E se lá não conseguir bater o preço de lona, qualquer outra marca e não der a mesma garantia, a mesma qualidade que a outra marca Pode vir buscar uma rede condensora de gás Mas é boa mesmo, não tem, vocês sabem né gurisado Por isso que está vendendo tanto gurisado, que Deus abençoe muito ele Porque o cara que a gente voa, está vendendo e ele manda para o Brasil inteiro e está estourado graças a Deus E ele está vendendo esse louco véi, que Deus abençoe esse louco véi Tem corda, sempre mercadoria boa aqui também viu gurisado Com Deus, com os anjos, tudo de bom tubarão usada A polícia que eu rebachei recentemente Ele atrás baixei a frente Será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar Eu vou continuar Mas traseira no alto E o bigodinho no asfalto Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar O horário eu não atraso E o caminhão arqueado Compreenda por favor Pro certo é que eu vou Eu vou pegar um negócio pra comer Belinha de Natal hoje Agora tem cada um que olha assim com cara de nojo sabe Uma pessoa ignorante Pessoa dessa ignorante não é nem feliz né Olha com cara de nojo pra gente né Então a gente né o cara né Gente tem outro lá atrás Tava manobrando a cidade aí Uma mulher ali um cara com um forte de cá lá Nossa senhora Balançando a cabeça Mulher me fez a cara de nojo É uma doutora né Ai tem cada gente que eu vou te falar Tem gente que né Não por nada assim É complicado de lidar né Tem gente que se acha Porque Tem um carrinho Se acha Porque trabalha num lugarzinho melhor do que o outro Entendeu Um que é frentista do posto Não todos tô falando Um que é frentista do posto Vila gerente Você e eu conheço Um amigo meu que era frentista Virou gerente Nossa Vocês tem que ver como é que tá o cara hoje O cara parece que ele é o rei Ele é o papa Complicado Zad Isso aí não leva nada Ninguém é melhor do que ninguém Todo mundo é ser humano Desde o andarilho é um milionário Zad Pelo amor de Deus Tem gente que Deus perdoe né cara Olha pros pés da gente aí Olha pros pés da gente Acha que Sei lá Eu tenho nojo cara de gente Não vai fazer o que Isso tudo deu Zé né Os bonitão né Os garanhão da madrugada Isso é louco Tem cada um que É Gente assim que Isso aqui é pro nariz Essa é a verdade né Dia vem de boa Noventão por hora Farol ficou ruim Só clareia no chão agora Vou ter que regular Os farol Daqui pra ali É um negócio de Campinas Vai ser o parque do momento Vem Deus Da Lucianinha Gostada hein graças a Deus No Felipe Rossi Que tipo Grisão Gostada Meio alto Meio alto da Plata Tá bom Aí agora Não importa Vazio na historinha Tudo certo Gostada Já temos vazio Aqui no roço Aqui ó Vaziozinho Pretizinho Dinheirinho no bolso Só agradecer aí É que eu tenho Esse galchão aí também Gostada Vem lá do sul também Achamos esse galchão Lá de Pelotas Subiu com cebola Pra cá Como é que é teu nome Jônata 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 Lua É Iá da Lua Abraço pra todo mundo Lá do Lido e Belo Pelotas Obrigadão pela força Tô com o cara 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 Vocês sabem disso Tô com essa família Lá do Lido e Belo Tatu E eu com esse galanhão Como é teu nome Geraldinho Geraldinho E como é teu nome Galanhão Vergonhozão Leonardo Leonardo Esse Leonardo Geraldinho E o Guilherme João Guilherme De 10 anos E o Douglas Douglas Galera da Mila A galera que puxa A balinha da água Lá do Lido e Belo Tatuí Um abraço também Pra todo mundo Lá do Lido e Belo Tatuí Tá bom, Isada? Com Deus pro Zanho Tudo de bom É nóis Viuzão aqui Ah, isso também Oi, Isada Vai Ali, Dom É Do Felipe Roça Ali do pai dele É o pai dele Agora não sei Qual é que é o nome Esqueci o nome Do pai dele É, ó Pensando Uns caras Gente finíssima Aqui do Ceará De Campinas Tem caminhão Tem uma fregazão Numa carretinha Dois eixas É, lá 400 e pouco 500 e pouco É mais lindo Uma pratona Com rouba Com a visão De repente Os caras Gente boa Não reclamam nada Tem uns que reclamam Já caminhão alto Não reclamam nada Pelo se os caras Bão Pagam Pagam bem No frete Pagam um dinheirinho Deus abençoe Não reclamam nada Pra pagar frete Vim ali, ó Vim com a carguinha Menos que choveu lá Pagaram frete cheio Aí dá gosto Trabalhar Aí dá gosto Trabalhar com gente Assim, meu Gente que não é miserável Gente que pensa em ajudar Então Aí dá gosto Trabalhar, meu Tá doido Saindo aqui do Campinas Vim com a igreja Arrochando Busca do Sul de Minas Vaziozinho já E é bonito Tomara que não chova Hoje Andradas Minas Bom dia, abraço aí, guisado. Descarregamos, deu tudo certo lá em Campinas, vocês viram, né? Graças a Deus, na senhorinha. E eu senti bastante, foram pedir lá pro meu pai, coisa, de caminhão alto, coisa. Então, tem lá no vídeo do meu pai, lá, se vocês querem lá ver o último vídeo que ele colocou lá. O último vídeo que ele colocou lá no canal, ele falou lá, falou de... Eu comecei a viajar com ele, eu tinha 13 anos, 12 pra 13 anos, mas coitado, o pai falou que eu tava na série, coitado, a série, eu tava na quarta série quando eu parei, guisado. Tava na quarta série quando eu parei de estudar, né? E daí, eu só queria caminhão, gente, gosta, foi em 2006, sabe? Daí, em 2000, quando eu comecei a viajar com o pai. E eu já desde anos, desde criancinha já, de antes, quando eu plantava batata, coisa, quando ele tinha uns 103 na época, lá, que ele tinha só pra puxar da lavoura, foi ele lá, eu queria, erguia carreta, coisa, ele não deixava, né? Aí, depois que daí, eu comecei a viajar com 2000 com ele, ele conta toda a história lá, sabe? Daí que eu sempre, ó, pai, mole, eu ia nos moleiros e fazia o orçamento pergueio, o pai, né? Coitado do pai, assim, mole de falar, coitado, mole de falar, né? Sempre seguro, né? Não é assim, avoado igual eu, né, cara? O pai sempre seguro, não tira a razão dele, não tira a razão dele. Entendeu? Sempre seguro, apertado aí na época, a gente tende com família pra criar tudo, né? Nós era tudo pequeno, tudo em casa, o pai tinha se quebrado com as plantações em cima só do caminhão, coitado do pai, também tava meio apavorado na época, só que eu não entendia isso, né? Eu queria levantar, e badanão. E eu que fazia os badanão, gostado. Tinha badanão, uns inscritos, Deus era fiel, Nossa Senhora Aparecida, Outros inscritos baseado em patriciais, outros inscritos solo e testemunha. Eu sempre tinha os badanão, sempre fazia os badanão, sabe? E daí, ia sempre guardando os troquinhos, sabe? Mas daí, em final, né? Sempre gostei do caminho alto, não é de hoje, né? É 20 anos, vai fazer 21 anos que eu comecei a viajar, que eu comecei com o pai antes, né? Em 2000, comecei com o pai, e sempre, né? Só na cabeça do pai, olha que eu era chato, não era fácil, coitado do pai, me aguentar, era 24 horas, mola na cabeça do pai. Pai, vamos fazer. Natal e ano, coitado do pai, que lhe embola, e com o pai, vamos ficar aqui. Daí dá uma safinha boa na contenda de batata, sempre, né? Pai, vamos ficar aqui, daí nós bota uma massa molinha. Eu não tava nem aí, até hoje eu nunca tive nem com Natal Novo, nunca dou bola. Eu gosto de passar viajando, assim, e sonhando. Eu sempre pedi que Deus, Nossa Senhora Aparecida, me abençoe esse ano, que eu quero fazer isso e isso, filho. E eu choro, na virada do ano eu choro. Eu gosto de passar a virada do ano, é viajando e sonhando. Se a gente não sonhar, escuta o que eu tô falando, não tem graça de viver, tem que sonhar, tem que sonhar. Podem sonhar, que daí tem graça de viver pra não correr atrás. Então, daí, o pai conta a história lá no canal dele, sabe? A Demar com a Miuta, escrito o canal dele lá. Aí, o último videozinho que ele colocou lá. E daí, sempre pungueando, sempre pungueando, pungueando o pai. E sempre fui, né, cara? Daí, depois daí comecei sozinho, né? Daí fui e... E sempre fui me virando. Daí trabalhei depois anos de sócio com o pai, até 2015. Até 2015. Eu vivi... E o pai não contou depois essa história. Até depois, se vocês quiserem, eu mando o pai contar. Eu vivi anos com o pai. Daí, viajando, depois daí sozinho, de sócio com o pai. Nós sempre trabalhamos juntos. E o pai, até 2015. Nossa! Mas o pai dava cada grito comigo. Daí, eu preso nos guarda, né, guarda? Preso, guarda. Nossa Senhora! Baixando o caminhão. Ia baixar. Ia dava dois, três meses. Aí o pai... Porque antes, não vai mais levantar esse caminhão. Eu ia lá, levantava, acertava. O pai me xingava. Nossa Senhora, sabe? Ih, documento preso. E aquela lida, que vocês sabem como é que é. Eu vou dizer agora, né? Aquela lida de sempre. Baixava, ia lá, levantava de novo. E se ia até 2015. Só que pergunto pra ele lá. Eu quero só que vocês perguntem pra ele lá nos comentários. Manda ele fazer um vídeo. Se não sempre tinha prestação de caminhão. E se eu sempre não pagava as minhas pressões no caminhão. E mantinha o caminhão. Pergunta pra ele. Ia lá, levantava no moleiro. Abaixava essa minha vida, como eu sempre levo até hoje. Só que sempre consegui pagar os caminhãozinhos. Pergunta pro meu pai aí, ó. Que é um homem de 60 anos. Não precisa mentir. Sempre consegui. Só que pergunta pra ele quando que eu passava Natal e Ano Novo. Sempre viajando. Pergunta pra ele quantos meses fora. Sempre viajando. Tá bom, Luzada? E é isso aí. A verdade é isso aí. Eu gosto. Não sei o dia da manhã. Entendeu? Não sei o dia da manhã. Hoje é um dia, amanhã é outro, né? Entendeu? Mas eu gosto. Eu sempre fui apaixonado. Sempre tive isso, ó. Eu não quero deixar faltar nada pra três pessoas. Pros meus dois alemãozinhos e pra Belinha. Certo? O resto, que é a minha cabeça, é sonora. Sempre fui. Sempre foi. Sempre gostei. Sempre consegui trabalhar. Entendeu? Sempre consegui trabalhar. Entendeu? Já fiquei preso em vários guardas. Já fiquei preso em Fortaleza. Baudia carga, baixar cabelo em pátio. Já fiquei preso em Catalão. Já fiquei preso em Araguari. Já fiquei preso por tudo que é lugar. Entendeu, Luzada? Ah, eu até lá em Salvador. Agora é com a Zara, Luzada. Não sou bandido. Vou ter medo do quê? Sou bandido? Tô matando alguém? Tô foragindo? Tô levando droga? Uma coisa? Eu não, Luzada. Eu não. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de ninguém, não. Tá bom? Só olho lá no canal dele. Vocês vão ver só um pouquinho que ele contou. Mas ele não contou todas as vezes. E aí depois que eu comecei a me agarrar sozinho e coisas também. Tá bom, sabe? Deu uma vez, só escuta. Eu peguei daí. Quando ele pegou, daí tinha que pegar no 1620, zero, pretão, na época, 2005, quando eu tirei a carteira. 2005, tirei a carteira, jogado pra 2005. E ele me mandou eu carregar um leite lá em Casboa. Passei no Molino e fiz três carros de oito e um de quatro. E vocês estão achando que é alto esse 1620 hoje? Todo mundo, nossa, não vai trabalhar. Agora, eu, em 2012, o pai tinha tirado no VM novo, em 2011, daí deu pra eu trabalhar. Em 2011, tirou um zero. Dezembro de 2011 pra 2012. E eu, em 2012, fui lá e levantei um... Ô, Belinha, tem aquela foto? Mostra lá. Bota aqui só pra eles verem. Tem, o Duarte tem. Eu vou pedir pro Duarte. Eu levantava as mãos pra cima, gurizada, pra encostar na travessa. Tive muito mais alto do que as 1620 e andava por tudo, graças a Deus, nossa senhorinha. Tive muito mais alto. Na época, não tinha tanto caminhão alto igual que tá tendo hoje em dia. Tá bom, Zana? Aquela fotinha foi de 2012. É doito pra nove anos atrás. Só pra vocês entenderem, tá bom? Com Deus cruzou, ele tá mandando tubarãozada de ouro, ó. É que eu já baixei recentemente Ele atrás, baixei a frente Será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom Mas enquanto eu viajar Eu vou continuar Com a traseira no alto E o brigadinho no asfalto Não tem a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar O horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro certo é que eu vou